Oi, tudo bem? Senta aí, fica à vontade. Já pegou a pipoca? O refrigerante? Então tá, beleza. Agora escuta a novidade que a gente tem pra você. Já reparou que tudo que passa aqui, você vive aí? É, e sabe por quê? Porque viver é coisa de cinema. E por isso o Kinoplex quer contar a sua história aqui, no cinema. Pode ser uma história romântica com o amor da sua vida, uma comédia com seus amigos, ou uma aventura com toda a sua família. A história é sua, você que sabe. Mas ó, tem que ser uma história real. É só curtir a nossa fanpage no Facebook, enviar uma foto e escrever a sua história. Fácil. Você pode ganhar um ano de cinema grátis e ainda virar estrela da nossa campanha. Legal, né? Espera aí, é legal nada. Quer dizer que eu não vou fazer o próximo comercial? Ah, não faz isso não, cara. Vem cá, por favor. Viver é coisa de cinema. Viver é Kinoplex.